Grandes animais, feras e outros bichos menos falados na Terra-média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Javali de Everholt e outros animais, deixe o seu curtir aqui embaixo, deixe o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje eu vou fazer um apanhado geral de alguns animais citados nas obras do Legendário. Na playlist de raças aqui do canal, tem outros vídeos falando de outros animais específicos, como os corvos e os ursos. O grande Javali de Everholt era uma fera monstruosa que habitava Everholt na Floresta Firin, ao redor dos pés de Halifirin, nas Montanhas Brancas. O grande caçador Fóluka de Rohan, tendo livrado seu país do último domínio Orc, partiu para caçar o grande Javali. Ele conseguiu, mas recebeu ferimentos mortais com presas que puseram fim ao seu reinado. Os nomes em Quênia, ou seja, antes do Quênia, para Javali são Uro e Carca-Polca. Carca é presa e Polca é porco. O Gado de Aral era uma espécie de bois que viviam nos campos em Run, perto do Mar de Run, e eram mais resistentes e selvagens do que qualquer outro boi na Terra-média. As lendas afirmam que eles eram descendentes do Gado de Orome, o Caçador dos Valar, e por isso foram chamados de Gado de Aral, Aral sendo a forma Sindarin do nome de Orome. O Gado Selvagem era famoso como presa de Vorondil, o Caçador, ancestral dos regentes governantes de Gondor. Foi ele quem cortou um chifre de uma dessas feras e fez dele um chifre de caça, o Grande Chifre, que passou a ser carregado pelo filho mais velho do regente governante da época de Vorondil em diante. O último herdeiro a portar o chifre foi Boromir, que o viu quebrado em dois em sua batalha com os orques abaixo de Amonhen. Em um manuscrito não publicado mantido na Biblioteca Bodlin, os Bois Selvagens foram comparados por Tolkien a Aurokes. Os macacos eram animais que viviam no extremo sul da Terra-média. Dizem que vivem nas florestas escuras do sul, mas parecem só ter sido conhecidos em histórias do norte. Provavelmente, devido a sua menor inteligência, a palavra macaco junto com verme e esnaga tornou-se um insulto usado pelos orques. Os camelos, ou seriam dromedários, eram animais nativos das Terras do Sul e, por isso, aparecem no mapa da Terra-média ilustrado por Pauline Baines com orientações de Tolkien. Fora isso, estes animais só aparecem em escritos linguísticos que datam das primeiras versões do Legendário. O nome em Quênia de um camelo é Ulunt. Se havia Bois Selvagens, também existiam as vacas comuns, animais de pasto na Terra-média. As vacas foram domesticadas para uso agrícola na maior parte da Terra-média. Elas produziam leite que era usado como bebida em Gondor e no Condado. Sendo geralmente mais fortes que os cavalos, as vacas também puxavam carroções e carroças mais pesadas na Terra-média. Uma palavra élfica para Touro é Mundo. A raiz Âmbud, que lista entre seus derivados uma palavra em Quênia, Mundo, que significa focinho, nariz, capa, talvez possa estar relacionada a Mundo. Na língua que Tolkien inventou na juventude, o Nevbosh, a palavra para vaca é Wok, que é ao mesmo tempo o reverso de vaca, cal, e uma alteração da palavra francesa, vache. Os cervos, em Sindarin, Aras, eram criaturas graciosas encontradas em toda a Terra-média. Os cervos eram amados pela Vala Nessa, e dizia-se que a seguiam enquanto ela viajava por terras selvagens. Na Primeira Era, o rio Teglin corria através de um desfiladeiro a oeste da Floresta de Brethel. Na parte mais estreita do desfiladeiro ficava Cabedenaras, o Salto do Cervo, onde certa vez um cervo saltou através do rio para escapar de um caçador de Haleth. Em 2941 da Terceira Era, Thorin e companhia estavam atravessando o rio Encantado quando um cervo de cor escura se chocou contra os anãos. Embora Thorin tenha atirado uma flecha no cervo enquanto ele saltava, não houve como recuperar a carne do animal para o barco que eles estavam usando flutuando para longe. Pior ainda, a comoção fez com que Bombro caísse na água, o que o fez adormecer durante dias depois de ser resgatado. Logo depois, um cervo branco e seus filhotes nevados apareceram no caminho. Os anãos atiraram flechas neles, mas nenhuma acertou e o cervo desapareceu. Douglas A. Anderson observa que o aparecimento de cervos brancos em O Hobbit pressagia a abordagem de Bilbo e companhia à área dos Elfos de Treva Mata, pois, na tradição celta, encontros com animais brancos, especialmente cervos brancos, geralmente prefiguram um encontro com seres do outro mundo, Ferry. Em Sindarin, o adjetivo Ros era frequentemente usado para descrever a cor cobre do cervo vermelho. Os leões eram criaturas felinas mencionadas apenas na poesia dos hobbits e nos escritos linguísticos élficos. Aparentemente, os leões vagavam pelas terras do leste, talvez referindo-se às terras além de Run, o extremo leste, caçando bestas e homens ternos. Em Quenya, o nome para leão é Ra, plural Rave. O nome Noldorin é Rao, plural Rui. Em Gnômico, uma das primeiras concepções de Tolkien de uma língua élfica, a palavra para leão é Rao. Os Lopoldi eram uma espécie animal nomeada pelos Númenorianos na ilha de Helena. Sua descrição não é conhecida, mas parecem ter sido coelhos, desconhecidos nas regiões noroeste da Terra-média. Os Lopoldi eram herbívoros vorazes e se multiplicavam com facilidade e rapidez. Por isso, foram encontrados em grande número em Númenor. Os Númenorianos não viam os Lopoldi como alimento, deixando-os como a principal fonte alimentícia das raposas, que eram vistas como a melhor forma natural de manter os níveis populacionais de Lopoldi sob controle. Como resultado da abundância dos Lopoldi, as raposas nunca caçaram animais domesticados pelos Númenorianos. Os Lopoldi, muito provavelmente, morreram durante a queda de Númenor. Lopoldi era a forma plural em Quênia para coelhos. Em um manuscrito linguístico datado da década de 1930, aparece o glossário do Quênia Lopo, coelho, do primitivo Lopo, e conectado à raiz Lop. No Quênia anterior era Lopate. Lopoldi Então é isso, pessoal! Hoje vocês puderam conhecer um pouco mais do bestiário da Terra-média. Claro que há outras espécies, que podem ficar para vídeos futuros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossas fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, e também visitem nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri